MÚSICA 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 Estamos encerrando hoje a nossa novena missionária. Em nossos encontros, refletimos sobre as várias dimensões do serviço missionário em relação à ecologia. Vimos que a missão é louvar a Deus pelas maravilhas que Ele criou. A missão é cuidar da obra de Deus, saqueada pela cubiça humana. A missão é recuperar a obra de Deus, poluída pelas nossas atitudes inconsequentes. A missão é respeitar os ritmos da obra de Deus. A missão é acolher os irmãos e irmãs vítimas das migrações forçadas pelas mudanças climáticas. A missão é partilhar sempre, especialmente com as pessoas mais pobres. A missão é preservar a Amazônia dos seus inimigos internos e externos. Ao assumirmos a missão com tais atitudes, estamos anunciando Jesus Cristo ressuscitado, redentor das pessoas de todas as criaturas. A missão é anunciar a boa nova do reino de Deus. Este reino que acontecerá no céu, mas que já tem o seu início aqui na terra, dentro de nossa casa, dentro de cada um de nós. A cada ano, em todas as paróquias e comunidades, é feita uma coleta no Dia Mundial das Missões. Neste ano, a coleta acontece nos dias 22 e 23 de outubro. O mês missionário tem como finalidade animar a toda a igreja a participar da missão universal. Todos somos responsáveis pelo anúncio do Evangelho em todo o mundo. E no mês missionário, termina com a coleta para as missões, que é a nossa maneira de colaborar com a ação missionária da igreja, partilhando aquilo que nós temos, para que esta ação possa acontecer em todo o mundo. Eu convoco, então, convido a você a participar desta coleta. Seja generoso. A sua ajuda possibilita que a igreja continue a sua ação em todo o mundo, de maneira especial nas regiões mais difíceis e mais distantes. A campanha da fraternidade e a campanha missionária deste ano nos convidaram a pensar a nossa vida e missão a partir da ecologia. Somos convidados a ajeitar o nosso mundo, a nossa casa. Portanto, assim como São Francisco de Assis, louvemos a Deus pelas suas criaturas e deixemos-nos ser transformados pelo Espírito de Deus. Que as nossas atitudes com relação ao planeta sejam como aquelas do jardineiro que cuida do jardim, fazendo dele um lugar prazeroso a todos que por ali passam. Cuidemos de nosso jardim, cuidemos uns dos outros, cultivemos o campo missionário, esse jardim que está sempre disposto a acolher a semente da vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto